Silvio Bito, você está muito preguiçoso, Ney. Você está queimando o meu viúdo. Você está queimando o meu viúdo. O pavão misterioso está muito chato. Não é, eu faço muita coisa fora do vídeo. Que fora do vídeo? Você nem sabe. Eu vou te contar, Valtinho. Acha outro repórter que já... Panameira que já deu cacho. Está cheio aqui. Cadê o Silvio Brato? Está cheio. Vamos ver o Vietê. Vamos ver o Vietê. Roda lá, vai. Vamos ver. E por falar em saudade... Passei a noite procurando tu, procurando tu... Ouça o áudio de Silvio Brito quando tinha oito anos cantando na Rádio Clube de Varginha. Espetacular apresentação de Silvio Verreira de Brito. Parabéns, Silvinho. Cantou esplêndidamente bem. E estava no sangue. Ainda na adolescência, apresentou vários programas na televisão. Cantou na igreja. E aos 14, já tinha a própria banda, os Apaches. Onde já compunha para cantores famosos, como Rony Bon, Antônio Marcos e até Vanusa. Mas a partir de 75, é que vieram os grandes sucessos. Está todo mundo louco, espelho mágico, farofapá, cidadão, para o mundo que eu quero descer e tantos outros. Tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Foram 30 CDs, 4 discos de ouro, 3 festivais internacionais e 2 nacionais. Shows ele fazia por todo o mundo. Espírito de povo, chegamos muito pronto. Está todo mundo louco, está todo mundo louco. Silvio Brito, ganha o respeito dos maiores artistas. Eu peguei uma carona no teu sucesso, que ninguém me conhecia. Eu tinha um programa, vocês lembram, Aleluia, na TV Tupi. E ele teve uma paciência que falou, vou dividir o programa com um cara que ninguém me conhecia. Caminho de ferro, mandaram arrancar. Vice-campeão do qual é a música. Fez clipes, presenças marcantes em todos os principais programas do país, nesses 30 anos de carreira. Este é o videoclipe com a participação de Milene Pavorou, trabalho mais recente. Mas onde andará Silvio Brito? Fomos encontrar o Narrado Capital, onde tem um programa. Pô, eu estou te esperando aqui faz uma hora. Você tem programa aqui, né, na rádio, né? Sim, tem programa aqui. A primeira vez que eu fui gravar o Fantástico, o clipe do Fantástico, o diretor falou, não, você não vai gravar de óculos de jeito nenhum. Imagina a artista usar óculos, como? Porque existia um preconceito, né, em relação ao óculos. Quanto você tem? Eu tinha 200 e tantos, mas já roubaram muito. Onde anda Silvio Brito? O que você andou fazendo esse tempo todo? Então, eu viajo muito. O que você está fazendo? Faço muitos shows. Estou fazendo um programa aqui na Rádio Capital, todos os domingos, logo após a jornada esportiva, Silvio Brito Show. Tem um programa de televisão também, que é Silvio Brito e Família, onde eu canto com as minhas duas filhas, mas a minha esposa, às vezes, também participa ali, recebendo as pessoas. Então, é isso aí. Eu continuo gravando. Gravei um disco novo agora, rapaz. Olha, eu vou te mostrar. Que beleza. Eu cantava muito no Palácio da Morada. Tem até fotos, várias fotos. Você cantava para os filhos de João Goulart? Para os filhos de João Goulart. O que que te vem à memória? De onde andará a minha vida? Oh, meu Deus. Por que não vim? Nossa, isso aí. De quem é que te leva isso daí? Nossa, eu cantava isso. Roscelito. Roscelito. Uma vez o Luiz Senhor, com as claras de l'aurora, quedo preso de uma flor, levo os de sua Luiz Senhora. Quantos anos? Oito anos de idade. Muita gente fala que você foi na cola do Raul Seixas. Não foi verdade, foi o contrário, né? Eu fiz o Para o Mundo Que Eu Quero Descer. Aí o Raul fez, um ano e meio depois, ou dois, o Eu Também Vou Reclamar, que ele cita a minha música. Era uma polêmica que a gente tinha, né? Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Para o mundo que eu quero descer A sua mãe te deu muita força, te segurou muito, né? Nossa senhora, minha mãe era uma coisa incrível. Minha mãe era um... Era ela que me estimulou. Nossa, minha mãe viúva, né? Pegava eu e meu irmão, os mais novos, né? E levava para o Rio de Janeiro, rapaz. Minha mãe passava de rádio em rádio. Ela e o meu irmão, dois anos mais velho que eu, para mostrar o meu trabalho. Olha, meu filho canta em vários idiomas, porque eu cantava em vários idiomas, né? Você teve música? Você teve problemas com a ditadura, censura? Tá todo mundo louco quando eu mandei, era assim. Essa música foi feita num momento de depressão. Eu tava com o saco cheio, com o raio da vida, com o raio de tudo. Fiz essa música pra encher o saco de todo mundo. Não passou o saco. Aí frisaram a palavra. Aí eu mandei de novo. Papo, pus papo. Eu tava com o papo cheio. Fiz essa música pra encher o papo de todo mundo. Aí passou. Humberto, o primeiro empresário do primeiro disco, continua com o Silvio até hoje. Muito obrigado, meu filho. Por existir. E estamos aqui. Emocionante falar de ti, cara. E você sabe. Passamos muito, muito. Um de os outros, perrengues da vida. Nós estamos inteiros. E você é o cara. Desculpa, Roberto. É onde eu tô hoje, sabe? Não importa, às vezes, cantando pra um milhão de pessoas. Às vezes, cantando pra uma pessoa. Não importa, é a mesma coisa. Sabe? Eu canto do mesmo jeito. Canto do... Porque eu acredito naquilo que eu canto, né? Eu sinto que eu tô levando coisas boas pras pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar ao vivo, então, no palco do Ratinho agora. Vamos lá. Vamos embora? Ô, com o maior prazer, meu amigo Ratinho. E agora com vocês, Silvio Brito, o roxinol do sul de Minas. E agora com vocês, Silvio Brito, o roxinol do sul de Minas. Fala mais, amor. Você me mentiu. Disse que é normal. Um a um, todos irão por certo acompanhar a impulsão. E quase que eu fiquei pra trás. Por quê? Por querer ser bom, rapaz. Por quê? Por querer ser bom, rapaz. E o espelho meu, espelho meu. Diga se no mundo existe alguém, mas não oculto o que eu. E o espelho meu, o espelho meu. Diga se no mundo existe alguém, mas não oculto o que eu. Mas que culpa eu não ser assistente ligado? Se os conflitos com meu tempo me deixaram pirado. Se eu ando distraído dele estar perdido. Dentro dos meus sonhos, procurando paz. Cuidado, rapaz. Salve os loucos, salve os loucos. Nova dimensão de quem não viu razão pra ser normal. Nem débil mental. Espelho meu, oh, espelho meu. Diga se no mundo existe alguém, mas não oculto o que eu. Espelho meu, espelho meu. Diga se no mundo existe alguém, mas não oculto o que eu. Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa. Pra fazer farofa. Pra fazer farofa. Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa. Pra fazer farofa. Pra fazer farofa. Comprei um pé de coro. E orelha de corpo. Comprei um pé de coro. Comprei um pé de coro. E remexi direito. Fome de louco. Retraça no meu peito. E o que que tem? Farofa, 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 farofa. O que que tem? Farofa, 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 farofa. Farinha de mandioca. Fico preto, não faço isso, não faço isso. Porque eu gosto de falar farofa. Com o homem eu faço gareira. Farofa, 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 farofa. O que que tem? O que que tem então? Muito bem, tá aí Silvio Brito. Silvio, obrigado por estar aqui com a gente. É o nosso quadro, esse quadro se chama Procurando Tu. É gente que faz tempo que não vem no meu programa. Então a gente vai na busca e traz de volta aqui pro nosso programa. Tô muito feliz de estar aqui, seu querido amigo de muitos anos. Gosto muito de você, cada dia é melhor. Vendi a show desse caboclo aí pelo Paraná, eu vendia do Paraná inteiro Silvio Brito. Muitas vezes, tem só, quando eu te vejo só tem boas lembranças. Obrigado Silvio, obrigado por ter vindo aí viu. Um beijo. Um abraço grande. Fiquem com Deus, tchau. Um abração Silvio, um abração. Venha quando você quiser. Olha, eu vou trazer aqui.